Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse dia frio de Porto Alegre. Temos que pensar positivo, porque é sexta-feira já vai estar 28 graus. E, como brinca um amigo meu, a gente está em processo de pasteurização aqui, porque esquenta e esfria, esquenta e esfria. Então, a boa notícia é que a gente vai durar muitos anos. Fica mais conservado. Bom, vamos dar início, então, ao nosso oitavo Seminário Internacional de Inovação, com o tema Financiamento da Inovação. Hoje temos a continuidade do seminário que se iniciou ontem, com a palestra do Mr. Bruce Brownstein, da Wharton University, que nos brindou com uma palestra sobre crowdfunding. E nós continuamos hoje mergulhando no tema sobre financiamento da inovação, aproximando agora do caso brasileiro. Hoje nós temos as presenças ilustres aqui do Clóvis Moirer e do Felipe Borsato. Clóvis Moirer, da BVCAP, e o Felipe Borsato, do BNDES. Eu vou apresentar o mini currículo de cada um, antes das apresentações se iniciarem. Bom, o Clóvis Moirer, para quem não conhece, ele é presidente da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, e o Felipe é gestor da área de Seed Money Venture Capital do BNDES. Então, a gente vai ter aqui toda a cadeia produtiva brasileira de financiamento da inovação. Temos boa parte do PIB brasileiro representado aqui, por essas figuras. O Clóvis é graduado em Ciências Econômicas e Administração, aqui pela PUC, com especialização em Private Equity e participação em cursos, diversos cursos e eventos nos Estados Unidos, Europa, Canadá. Possui mais de 30 anos de experiência na atividade de investimentos. O Clóvis também é superintendente da CRP, participações, mais tradicional gestora de fundos aqui do Brasil. É uma companhia de participações que orgulha todos os gaúchos. A maior parte da indústria brasileira de Private Equity nasceu oriunda e inspirada na CRP aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos uma indústria já bastante solidificada no Brasil, e sempre quando a gente viaja pelo Brasil, a gente escuta de todas elas. Pô, lá no Rio Grande do Sul é que nasceu a história das companhias de participação. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. E, como já disse, ele é presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Ventry Capital. É membro de diversos conselhos de administração, inclusive fazemos parte de um junto, que é o Conselho Regional de Economia. O Clóvis é conselheiro do Conselho Regional de Economia também. E o Felipe Borsato da Silva, aqui ao meu lado, está como gestor de fundos de capital semente e Ventry Capital no BNDES. Tem a formação em engenharia de telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em finanças pela PUC do Rio e master em gestão internacional pela Universidade de Grenoble. Então, nós temos uma mesa altamente qualificada aqui presente. E o nosso desafio, Felipe e Clóvis, é aproximar, na verdade, a pujante indústria de Private Equity e Ventry Capital e capital semente das universidades, especificamente da Universidade da PUC, e entender como se dá hoje o financiamento, o nascimento de novas empresas. E esse é um vetor muito fortemente colocado pelo nosso reitor, irmão Joaquim Clotê, onde a nossa quarta missão é sermos uma universidade empreendedora. Temos muito orgulho de termos aqui no nosso campus o Tecnopuc, que é um espaço onde mais de 100 empresas, mais de 6 mil empregos se realizam e se materializam, diversas empresas nascentes, muitas das quais vocês conhecem. O BNDES estava me contando aqui que é investidor de uma empresa, que é a Radiofármacos, que está aqui no nosso campus. E essa é uma realidade que, com certeza, tem um promissor futuro aqui dentro do campus. Então, o nosso desafio realmente é colher de vocês informações, conhecimento e experiência no que tange exatamente essa modelagem de financiamento do nascimento de empresas que têm como base o conhecimento, como base a tecnologia, como base a inovação. E eu passo de imediato a palavra, então, ao economista Clóvis Moira. Bom dia a todos. Tem algum estrangeiro aqui que precisa falar mais calmo para tradução? Tem algum americano, hein? Ok, é só para saber se eu posso acelerar ou preciso falar calmo. Há irmãos espanhóis, hein? Argentinos e espanhóis de Espanha? Ah, fantástico. Bem-vindo. Creio, então, que não há nenhum americano aqui que necessite uma tradução. Vamos, calma com os tradutores aí. Eu queria agradecer demais o convite por várias razões. Uma que muito me honra é ser filho da PUC. Então, toda vez que eu posso vir na PUC e ajudar em algum tema, em alguma palestra, em alguma discussão, eu me sinto muito à vontade, porque é uma maneira humilde de poder retribuir um pouco o canudo e os ensinamentos e o conhecimento que eu recebi dentro dessa faculdade, dentro da sociedade, ao longo dos anos. Então, assim, para mim é uma satisfação particular muito grande. A segunda é o convite do Leandro, que preside essa mesa, nosso amigo, é nosso presidente no Conselho de Economia, e qualquer pedido dele aí é uma ordem, a gente está sempre à disposição, Leandro. A terceira razão é o Felipe, que compartilha essa mesa comigo. O Felipe é um dos jovens grandes executivos do BNDES, que nesse país é um banco de desenvolvimento econômico e social, que tem trabalhado muito, ao longo dos anos, financiando inovação, tecnologia, empresas novas, startups, etc, etc e tal. Eu, quando comecei a trabalhar em Prime Deck, do Event Capital, há 30 e poucos anos atrás, eu aprendi e compartilhei com o BNDES os primeiros regulamentos, os primeiros contratos, os primeiros análises e, portanto, Felipe, um abraço lá para todo o time do BNDES, que bom que a gente está compartilhando uma mesa aí. No fundo, no fundo, o Felipe é meu patrão, então, Felipe, obrigado aí pela gentileza de poder compartilhar. Mas a razão mais forte que me traz aqui é realmente essa iniciativa de uma faculdade ou universidade como a PUC, discutir e trabalhar em cima do assunto de inovação, novas tecnologias, pesquisa, e como a gente financia isso, como a gente faz, muitas vezes, uma ideia, muitas vezes, uma pesquisa, muitas vezes, um aluno meio maluco lá dentro de um laboratório, ou, muitas vezes, um aluno numa defesa de tese, num trabalho de conclusão de curso. Como é que isso se vira, vira, de repente, um agente econômico desse país? Como é que isso vira uma empresa? Como é que isso vira um empreendimento? Como é que a gente faz para esse negócio nascer, criar um produto, criar um serviço e trazer um bem para a comunidade, um bem para todos nós, maior conforto para todos nós no dia a dia? Então, essa iniciativa da PUC, de promover seminários como esse, é que mais me motiva a estar presente, a aceitar convite, etc., etc., e estar aqui alguns minutos com vocês, para poder compartilhar um pouco o que a gente faz nesse sentido de apoiar a inovação, financiar a inovação, etc., que é o tema da nossa apresentação. Eu vou falar aí uns 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, mas, assim, o Felipe também, mas nós estamos totalmente abertos aqui para um debate, diálogo. Se alguém, no meio do caminho, aqui, tiver alguma pergunta, por favor, pode interromper. Eu sou gaúcho, eu nasci em uma cidade de Horizontina. Alguém já ouviu falar em Horizontina? Por quê? Por quê? Ah, Gisele Bündchen. Normalmente, os homens falam porque lá se criou a SLC, a John Deere, etc., 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 e as mulheres, normalmente, falam que é por causa da Gisele Bündchen. Então, eu nasci na mesma cidade da Gisele Bündchen, sou amigo pessoal do pai dela, a gente conviveu com aquela magra, feia, horrível, horrorosa, e hoje, alguém que desponta nesse país, nesse mundo, como uma modelo. Então, sou lá dos cantões do Rio Uruguai, vim aqui para Porto Alegre, fiz o curso de economia, curso de administração aqui na PUC, etc., trabalhei em algumas empresas privadas, banco de desenvolvimento, e lá nos anos 80, nós resolvemos criar aqui no Rio Grande do Sul uma companhia chamada CRP, Companhia de Participações. Então, eu vou levar uns 15, 20 minutos para contar essa história, junto com essa história, eu vou contar alguns casos que nós investimos, e vocês vão entender como, de uma maneira, mostrando alguns exemplos, a gente pode mostrar para vocês como podemos financiar, apoiar inovação para que essas ideias, essas pesquisas se tornem uma realidade empresarial. Esse é o meu objetivo, de uma maneira bem informal, qualquer dúvida, no meio da apresentação, por favor, vocês podem fazer. No mundo de financiar empresas de inovação, etc., nós temos, normalmente, os órgãos financiadores. O BNDES é um banco que financia, mas também faz investimentos em capital. Mas, em qualquer banco, banco de desenvolvimento, banco comercial, etc., etc., e tal, você pode ir lá buscar financiamento para inovação. Você tem dois, três órgãos nesse país que se destacam nessa área, que é o próprio BNDES e a FINEP, que vocês conhecem e é fácil de buscar qualquer informação sobre eles, porque eles contam com várias operações de como financiar empresas inovadoras. Na minha agenda, eu vou conversar um pouquinho sobre essas fontes, mas vou me ater mais a essa indústria de private equity capital e mais ainda sobre os casos da CRP e como nós financiamos isso. Para nivelar aqui o conhecimento, uma coisa é ir dar um financiamento, é dar um empréstimo para uma empresa que toma esse financiamento e vai pagar esse financiamento com juros, capital, etc., 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 etc. Uma outra forma dessa empresa inovadora, ou dessa ideia, ou dessa pesquisa, ou dessa microempresa, ou dessa pequena empresa, ou mesmo uma média empresa, poder se financiar para crescer e tornar o seu produto, a sua inovação, algo que o mercado vai absorver, é buscar capital, buscar não um empréstimo, mas buscar um sócio. Buscar um sócio, colocar capital dentro da empresa, é que nós normalmente chamamos lá de um investimento de capital de risco. E no Brasil, a gente meio que importou uma terminologia dos Estados Unidos, uma terminologia mundial, que se chama private equity e venture capital. Traduzindo isso para um linguajar nosso, o private equity é uma forma de algum capitalista, de algum fundo, de algum investidor, pode ser um angel investor, pode ser uma empresa, pode ser um fundo de investimentos, vai colocar capital numa empresa, no empreendimento que está iniciando a sua atividade, ou está desenvolvendo uma inovação, ou está querendo alcançar algum mercado com seus produtos e seus serviços. Esse ato, esse movimento, essa ação de alguém botar capital dentro de uma empresa, de uma organização, é que nós chamamos normalmente de uma operação de private equity. alguém que não seja uma atividade, que não seja uma operação pública, lá de bolsa de valores, vai lá e faz uma operação privada de aumento de capital. Quando você fala em venture capital, já se fala em atividades de empresas menores. Quando você fala em private equity, a gente fala em empresas maiores. Depois nós temos um gráfico aqui para mostrar essa diferença, que de repente pode ser de conhecimento de todos. E, por último, alguns casos da CRP dentro da nossa agenda de trabalho que a gente vai apresentar. Aqui tem um slide só, que vocês, para tentar botar numa só página, as várias organizações, os vários institutos, os vários gestores, os vários investidores, que têm recursos hoje de capital, que têm recursos de financiamento para financiar empresas inovadoras. Aí a gente mais ou menos classificou organismos de governo, muitos de vocês conhecem, eventualmente alguns de vocês são até funcionários ou ligados ao mecanismo de governo. A gente listou também investidores puros, gestores que têm recursos para colocar empresas inovadoras. A gente listou também incubadoras, entre as quais está, inclusive, aqui a Arraiar da própria PUC, e outras que, de uma maneira ou outra, financiam, ajudam, apoiam as empresas inovadoras. E, por último, também universidades, de uma maneira geral. Eu, particularmente, trabalho, e posso falar mais, e tenho mais experiência, na coluna 2. Qual é a coluna 2? Existem, senhores, no Brasil, hoje, em torno de 100 gestores e investidores com recursos em caixa para colocar em negócios inovadoras, para colocar em negócios que nascem nas incubadoras, que nascem nas universidades, que nascem dentro de outras empresas. Enfim, esses recursos são recursos que vêm de grandes investidores mundiais. Nós listamos aqui, BID, por exemplo, como um exemplo, Banco Intermegano de Desenvolvimento, lá de Washington. Os caras têm uma verba lá, os caras têm uma grana lá, que eles destinam para a América Latina e o Caribe, para o Brasil, especificamente, para esse dinheiro ser colocado dentro de empresas inovadoras, nascentes, etc. Da mesma forma, nós listamos ali, alguns organismos, algumas empresas mundiais, tipo a Intel, você tem a Intel, você tem a IBM, você tem várias empresas, que, ao lado da sua atividade principal de vender um produto, de vender um serviço, elas têm também uma área chamada de Venture Capital, elas têm uma área que tem grana para investir em capital de empresas inovadoras. Então, tem organismos, tipo órgãos multilaterais, tipo BID, tem empresas que são aquelas empresas que nós chamamos, que tem Venture Capital corporativo, que tem grana para fazer investimentos em negócios, que tem sinergia com os negócios deles. Da mesma forma, tem gestores de Venture Capital, como, tem listado ali a CRP, que é a própria empresa que eu trabalho, mas tem DGF, Stratos. Nós temos uma associação no Brasil, eu vou explicar depois, da ABVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, que tem 200 associados, desses 200 associados, tem, assim, 100 gestores que têm grana disponível para investir em empresas inovadoras. Esse pessoal investe essa grana como capital, por exemplo, como sócio dos negócios. Então, tem todo um regramento, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas, assim, esse é o conceito da conversa que eu estou tendo com vocês aqui, para entender que uma forma de financiar os projetos inovadoras passa por todas essas organizações, desde governo, universidades, etc., mas tem um grupo, que nós estamos chamando aí de investidores, que tem grana disponível para investir nesse tipo de projeto. Passando para frente, explicando um pouco de como nós investimos esse dinheiro nas empresas inovadoras. Espanhol, é possível acompanhar o que estou falando? É muito rápido ou está bem? Bom. Então, uma forma que nós temos, uma forma que essas empresas de private equity, venture capital, esses investidores, fazem ao colocar dinheiro dentro das empresas inovadoras, normalmente segue esses princípios que nós aqui colocamos de uma maneira muito resumida. Mas, claramente, o investimento que nós fizemos nessas empresas, nesses negócios inovadores, em princípio, sempre é um investimento de longo prazo. A gente não coloca dinheiro num negócio como comprar uma ação na bolsa de valores que a gente vai comprar hoje e pode vender daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a meio ano. Não. A gente coloca dinheiro num negócio desse, sabendo que isso é um investimento de longo prazo. A gente coloca dinheiro, vira sócio, e vira sócio significa que a gente está correndo o risco do negócio ir bem, correndo o risco do negócio ir mal e até quebrar no meio do caminho. Ou seja, esse investimento de capital, que nós normalmente chamamos de investimento de capital de risco, ele é um dinheiro colocado no negócio como sócio, sabendo que é de longo prazo, e estamos compartilhando com o empresário, estamos compartilhando com o inovador, com o cientista, um projeto de crescimento que a gente sabe que é um projeto que tem que ter uma perspectiva de um crescimento mais rápido do que o normal, mas que tem embutido no seu crescimento os riscos inerentes a uma atividade inovadora. Vocês sabem quão rápido a inovação funciona? Quão rápido um produto tecnológico de alguns anos atrás, hoje não existe mais. eu sempre trago como um dos exemplos de uma empresa que nós investimos, é aquele produto que nós usávamos há uns 10 anos atrás, que era o peixe. Você lembra aquele peixe que a gente usava na cintura? Como chamava aquilo? Peixe. Isso, não é? Quem usava peixe há 10 anos atrás? Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Nós, na CRP, há 10 anos atrás, achávamos... Quem usa peixe hoje? Ninguém. Vê que... Onde é que está o peixe hoje? Está aqui dentro, não é? A gente recebe as mensagens aqui, parará, parará. Para os mais jovens, é só passar ali no Museu da PUC, vão descobrir o que é o peixe. Nós, na CRP, nós, na CRP, em 1999, 2000, nós investimos numa empresa, dentro de uma incubadora, de uma universidade, que tinha desenvolvido e fabricado o peixe. E nós achávamos que aquilo era uma inovação fantástica. Porque nós usávamos aquilo na cinta, a secretária ligava para o médico, a mãe ligava para a criança, usava aquilo para saber onde é que ela andava. O adolescente ia para a festa, a gente podia controlar onde o adolescente estava, etc. Nós, na CRP, fizemos investimento de longo prazo, num negócio que nós tínhamos certeza que tinha um crescimento assegurado, porque todo mundo ia usar aquele negocinho, não era caro, a gente comprava já dois, três, um da mulher, um do marido, um da não sei o que, etc. Então, nós investimos 650 mil reais nesse negócio. Não recebemos nada de volta. Ou seja, um dos riscos grandes que nós temos no investir em inovação. E, muitas vezes, o professor, o orientador, o homem da incubadora, o professor da universidade, o empresário, chega para ti como investidor e diz, olha, descobri a mina de ouro aqui, vamos investir nesse negócio. Nesse negócio que todo mundo vai comprar, todo mundo vai usar, o negócio funciona, porque, olha aqui como eu faço, porque o Bill Gates já fez, o outro ficou rico, etc. Eu quero dinheiro para investimento nesse negócio. O que parece óbvio, aqui no mês de agosto de 2013, pode não ser óbvio, pode não ser um produto, pode não ser uma tecnologia daqui a um ano, daqui a cinco anos. O exemplo que eu trago do pager é um exemplo clássico, porque é um negócio que vários usavam, a produção no primeiro ano foi fantástica, todos nós achávamos que estávamos ficando ricos, todo final do mês nós estourávamos uma champanhe por causa que as vendas aumentavam e o lucro aumentava. Um ano depois, alguém descobriu que dava para enfiar o pager aqui dentro do celular e desapareceu esse produto, desapareceu a empresa e nós perdemos totalmente o valor investido. Isso é para dizer que o risco da perda é algo óbvio dentro de investimentos de private equity venture capital. Nós sabemos por nós, CRP, nós sabemos pela BVCAP, que é a Associação Brasileira dos Vários de Investidores, e sabemos pela pesquisa mundial das associações latino-americanas, da North American Venture Capital Association, INSET, INSET e tal, que o volume de perda total de quem investe em inovação, capital em inovação, INSET e tal, normalmente de dez negócios, você perde três, totalmente. E não adianta chorar nos cantos, vai perder mesmo, não tem como recuperar. É um investimento que você faz que tem perda. Agora, em compensação, normalmente você tem, nos dez negócios que você faz, a possibilidade de um ter um crescimento super forte e você tem, ao longo dos anos, um ganho extraordinário. Eu tenho um caso aqui do Rio Grande do Sul, que eu posso contar porque é público, que nós investimos nos anos 90, chamado NUTEC. Alguém se lembra da NUTEC? Muito bom. A NUTEC era uma empresa formada por dois gaúchos aqui, dois caras locais, um cara chamado Marcelo Lacerda e outro chamado Sérgio Preto, eu acho que passaram aqui pela PUC, depois foram o Digitel, depois foram não sei o quê, e os caras criaram uma empresa chamada NUTEC, que cresceu em cima de um software que eles iam vender para uma base Unix e foram para os Estados Unidos vender esse negócio lá nos Estados Unidos para enfiar dentro dos computadores da HP, daí eles tinham que estandarizar, iam trabalhar um ano em São Francisco para ajeitar isso. Quando chegaram lá, descobriram que estava começando um negócio chamado internet, lá nos anos 93, 94, não é, não é, não é, não é. Daí os caras olharam, pá, mas esse negócio é um negócio novo, esse negócio vai bombar, voltaram para o Brasil e disseram o seguinte, CRP, vocês botaram conosco, na época nós botamos uns 300 mil reais com eles, vocês botaram uns 300 mil reais para financiar, sei lá, este plano de negócios aqui. Nós vamos rasgar esse plano de negócios, nós não vamos mais fazer software para a base Unix, nós vamos abrir uma provedoria de internet. A gente foi falar com nossos investidores, os nossos investidores, não, pô, não pode, porque, enfim, vocês investiram em um plano de negócios. Bom, mas está mudando. Eu queria dizer com isso que a tecnologia muda muito rápido, a evolução tecnológica da inovação é grande, a gente tem que estar atento para isso e o investidor também tem que acompanhar isso. Por isso que nós falamos muito em suporte estratégico, etc., a gestão. A gente tem que estar acompanhando o inventor, o inovador, etc., e tal, para a gente poder direcionar bem os capitais. A NUTEC virou um grande provedor, começou em Porto Alegre, grande Porto Alegre, grande Caxias, Santa Catarina, São Paulo, fui indo, virou um negócio grande que foi vendido depois para o grupo RBS. E daí virou ZAS. Alguém se lembra que esse negócio virou ZAS? Muito bom. E depois de alguns anos o grupo RBS vendeu isso para a Telefônica Espanhola. A Telefônica Espanhola veio aqui e comprou algumas companhias telefônicas e comprou junto essa ZAS, o RBS, e virou o Terra. Alguém usa a internet Terra hoje? Vários de nós usamos Terra lá. Eu, por exemplo, Gloves, moro, arroba terra.com.br. Muito bom. O Terra que existe hoje, que é um provedor mundial, começou com uma empresa de dois gauchinhos, aqui nos bancos universitários, que levaram duzentos e poucos mil reais de capital, de venture capital, cresceram, desenvolveram, mudaram um pouco o plano. E, assim, não sei se é quem é parente do Marcelo Lacerda ou do Sérgio Preto, mas, assim, são ricos. Então, assim, nós investimos nesse negócio. Nós botamos duzentos e poucos mil reais nesse negócio e o negócio valia mais ou menos um milhão de reais. Vamos falar em dólares, um milhão de dólares. Nós ficamos lá com vinte e poucos por cento, trinta por cento do negócio. Inovação pura. Eles faziam um software super bacana e nós íamos botar em uma máquina HP. Já pensou em botar um software em uma máquina HP americana? Nós estávamos todo mundo vibrando. O plano de negócio virou, viraram provedores, super bacana, crescemos, etc. De repente, conseguimos vender para o grupo RBS. A empresa que nós tínhamos investido, valendo um milhão, quando nós vendemos para o grupo RBS, ela valia sete milhões. Nós conseguimos ganhar sete vezes mais do valor que nós investimos. Ou seja, foi um belíssimo negócio para nós. Assim como nós perdemos dinheiro no pager, nós ganhamos dinheiro lá no provedor da Nutek. Ou seja, esse é o mundo do investidor. Esse é o mundo do private equity que nós operamos. Esse é o mundo que existe disponível para vocês, para os inovadores, para os empresários, dinheiro, capital disponível para investir nesse tipo de negócio. A gente vira sócio. A gente casa com o empresário. É como um casamento. A gente dá uma namorada, a gente dá uma namorada, a gente dá... Oi, tudo bom, Fernando? A gente dá uma namorada, a gente dá uma noivada, e, em um certo momento, a gente casa. Alguém é separado aqui? Está todo mundo aqui, time. Mas, enfim, todo o nosso casamento com o empresário, todo o nosso investimento em uma empresa inovadora, todo o nosso esforço de apoiá-lo na gestão, na estratégia, etc. A gente sabe que é de longo prazo, a gente aposta no crescimento, a gente sabe que tem o enorme risco, conforme contei o caso do Beijer, mas a gente sabe que não tem liquidez a curto prazo, o negócio é longo prazo, mas tem um momento que alguém vai comprar a posição. No caso do Terra, nós vendemos a posição para o RBS e ganhamos sete vezes mais. Foi excelente o negócio. Ocorre que a turma da RBS, mais esperta que nós, alguém é da RBS aqui? A turma da RBS, mais esperta que nós, vendeu depois para os espanhóis, uma empresa que nós tínhamos avaliado um milhão, que eles tinham comprado depois por sete milhões, eles venderam para os espanhóis por duzentos e cinquenta milhões. Dois anos depois que nós fizemos o negócio. Ou seja, tem aí uma história do timing. A gente tem que saber investir na hora certa e tentar desinvestir na melhor hora possível para poder absorver o máximo de lucro possível em uma operação. Isso é um dilema para o inovador, é um dilema para o empresário, é um dilema para quem está no negócio. É saber se você está maduro o suficiente, se você está preparado o suficiente para fazer o casamento, como qualquer um de nós. Aquela dúvida, estou namorando o tempo suficiente, já namorei, já noivei, está na hora de casar ou não? Fica naquela, vou, não vou, muitas vezes fica para tio, para tia. Mas, isso acontece no mundo empresarial. Você muitas vezes faz o empreendimento, faz o investimento, e muitas vezes você fica mais tempo, menos tempo, para desinvestir o seu negócio. E aí você pode perder mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. É da vida, é da análise. Portanto, eu não conheço bem o público que está aqui, mas, para orientadores, para professores, para empresários, para, enfim, a questão de saber o tempo correto para fazer empreendimentos, para fazer investimentos, e desinvestir, é super importante. Só para continuar o assunto do NUTEC, que virou ZAS, que virou Terra, que os espanhóis compraram por duzentos e poucos milhões. Isso não é segredo, está nos jornais, é só pesquisar. Esses espanhóis, mais espertos que nós, mais espertos que a RBS, aproveitaram o boom da internet, que foi lá pelos anos 2000, aquela bolha que deu da internet nos anos 2000, os espanhóis fizeram, ao mesmo tempo, um IPO, uma oferta pública das ações do Terra, em Madrid e em Manhattan, em Nova York. O negócio que eles compararam por duzentos e poucos milhões, no dia do lançamento, valia 13 bilhões de dólares. Esses ficaram mais ricos que nós, muito mais ricos que nós. à medida que o valor da empresa ia aumentando, nós, na CRP, queríamos ser jogados na janela para as baixas. Não pelo fato do dinheiro que nós ganhamos, é pelo fato do dinheiro que nós deixamos de ganhar. Foi impressionante. Mas é uma história. Dentro desses exemplos, como esses exemplos que eu queria trazer para vocês, esse conceito de como a gente pode financiar, etc., o Private Tech, as empresas inovadoras. Nós temos, esse é um gráfico que vocês vão enxergar em qualquer livro, qualquer paper sobre Private Equity, Venture Capital, é só classificando aqui. Quando o empreendimento é muito pequeno, a gente chama que os investimentos são de seed money, são de capital semente. À medida que cresce, eles viram investimentos de Private Equity, Venture Capital, Private Equity, etc. e tal. Como é que separa uma coisa da outra? Sei lá, grosseiramente, eu posso dizer para vocês o seguinte, quando o empreendimento fica na faixa, assim, é um empreendimento nascente, alguém precisa, assim, até um milhão de reais, a gente poderia chamar de seed money. Quando o negócio vai de um milhão para dez milhões de reais, a gente poderia chamar de Venture Capital. Quando passa de dez milhões de reais, quando o empreendimento já é maior, mais maduro, tu já joga para um Private Equity, que são operações de dez a cinquenta milhões de reais, e assim por diante. Então, é mais ou menos pelo tamanho da empresa, o estágio que ela está, e mais ou menos pelo tamanho da operação de apoio que a gente faz. Nós temos, e é extremamente simples para vocês, nós temos uma associação brasileira de Private Equity, de Venture Capital. Existe um site muito fácil de vocês acessarem, www.abvk.com.br. É uma associação que tem mais de duzentos associados, nós temos nessa associação investidores, investidores como o BNDES, FINEP, fundações, etc, etc, e tal. Temos gestores como a CRP e outros que eu falei, e temos também associados que são prestadores de serviço tipo auditores, avogados, etc e tal. Nesse site vocês podem, a qualquer instante, ver o volume que essa indústria já representa, nós vamos falando aqui em 80 e pouco bilhões de capital, ou seja, senhores, todo esse capital existe e é investido, ou pode ser investido em empresas, em negócios que circulam nesse país, quer sejam negócios maiores, quer sejam negócios de menor porte, até os negócios nascentes de seed money. É uma grana que é investido tanto por investidores nacionais como internacionais, mais ou menos meio a meio, é um dinheiro que vem desse país de organismos como o BNDES e outros, vem das grandes fundações, eu não sei se alguém aqui do Banco do Brasil existe a fundação Previ, se alguém aqui é da Petrobras, existe a fundação Petros, se alguém aqui é da Caixa Econômica Federal, existe a fundação Funcef e assim por diante. Essas grandes fundações têm destinado uma parte do seu dinheiro para investir também sob forma de private act do venture capital nas empresas inovadoras e outros mercados. O crescimento é constante, essa indústria cresce na faixa de 30% ao ano. Aqui tem um gráfico, esse material está com vocês, esse material vai ser distribuído pela secretaria de vocês, tem um gráfico aqui no lado direito em cima para dizer que o dinheiro vem de fundos de pensão, instituições nacionais, empresas corporativas, etc, etc e tal. O grande valor em dinheiro é em private act, o resto são operações menores, em dinheiro, mas em volume de operações tem muitas de venture capital e embaixo dá uma separação setorial também de onde o dinheiro é colocado setorialmente, varejo, etc, etc e tal, TI, parará. A última parte da minha apresentação é dar uma ideia dessa companhia que eu trabalho aqui no Oregon Sul, é uma companhia chamada CRP, foi fundada no passado pelos da turma do Gertal, a turma do Ipiranga, a turma do Marco Polo, a turma do Iospia, a turma não sei o que, uma parte do dinheiro do Estado, nós ao longo desses anos administramos mais de 500 milhões de reais, fizemos mais de 10 fundos, fizemos aí mais de 70 operações e já saímos de mais de 40 operações. São nossos investidores, colocam dinheiro conosco, ou seja, nós vamos lá no centro do país, ou lá no exterior, buscar dinheiro para ter aqui no Rio Grande do Sul disponível para os negócios aqui no Rio Grande do Sul, também para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mas o grosso de dinheiro nós investimos no Rio Grande do Sul, nós temos dinheiro que nós buscamos, aqui tem os principais investidores que nós listamos aqui, aqui tem, enfim, BNDES, que é o Felipe aqui na mesa, que é meu chefão, FINEP, tem vários fundos, tem aqui do Estado, o Padre Sul, Sebrae, Rio Grande do Sul, etc e tal, mas tem várias fundações que eu estava mencionando antes, esse pessoal coloca dinheiro conosco na CRP, no risco, nós não damos uma garantia para eles, como dizem os espanhóis, la garantia soy yo, nós vamos para esses investidores, olha, nós temos bons projetos no Rio Grande do Sul, nós sabemos fazer a gestão, nós sabemos participar, administrar, etc e tal, tem uns investimentos que nós fizemos, ficamos 5, 10, 15 anos juntos, ontem o Felipe e eu trabalhamos e nossa equipe lá trabalhamos das 5 da tarde, das 8 da noite, para ver casos antigos que ainda estão na nossa carteira e tem outros projetos que a gente investiu, já saiu, já cresceram, já são líderes nacionais aí no mercado. Esse pessoal coloca o dinheiro conosco, nós administramos esse dinheiro com um período de 3 anos, 5 anos, 10 anos e devolvemos esse dinheiro para o investidor. Como é que nós vivemos? A gente cobra uma taxa de administração para fazer essa gestão do dinheiro, se o negócio for muito lucrativo, se nós devolvemos o dinheiro para o investidor com um custo de oportunidade que o investidor esteja razoavelmente remunerado, do lucro que der ali para frente, nós da CRP temos um pedaço, a gente normalmente fica com um pedaço de uma taxa de sucesso e o restante vai para os investidores. Essa é a maneira que nós trabalhamos, mas o mais importante é que a gente traz dinheiro para a economia local, para os inovadores locais, etc e tal. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vida, nós formamos já 10 fundos, nós começamos lá nos anos 80, fizemos lá 15 negócios, depois nos anos 90, nós fizemos 13 negócios, depois fizemos vários fundos de tecnologia a partir ali de 2099, 2000, 2002, etc e tal, fizemos vários negócios e fomos crescendo, hoje já operamos fundos assim maiores que investem lá 50 milhões por empresa. Mas temos fundos hoje que nós administramos, tipo o empreendedor, que é esse número 9, que faz operações de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. ou esse C-Ventures Primos, que é um fundo menor ainda para seed money, ou seja, tem dinheiro disponível sob forma de capital para nós investir em empresas que vocês eventualmente queiram indicar ou sugerir. Uma distribuição é de todo o nosso trabalho, valor médio nos nossos investimentos, distribuição setorial e, por fim, eu tenho duas páginas para mostrar para vocês de empresas que nós já investimos ao longo da vida e que vocês eventualmente conheçam, porque muitas delas são aqui empresas gaúchas. Aqui, no TEC que eu comentei, Cheque Forte, uma empresa local que era de transmissão de recursos financeiros, totalmente inovadora. Depois tem a Iclo, uma empresa que nós financiamos lá nos anos 80, 30 anos atrás, que tinha inovação na área de TI, de comunicações, apesar de ser uma empresa do setor automobilístico. Direct Talk, FK, FK é de um cientista chamado Fernando Kreutz, que estudou na URCS, depois veio para a PUC, enfim, é um cara que, laboratório, foi para o Canadá, estudou, voltou, fez mestrado, foi de novo, trabalhou em uma empresa, veio aqui, virou empreendedor. o cara desenvolve uns kits de imunodiagnóstico e desenvolve uma vacina para a câncer. O cara está, nós investimos com esse cara em 1980, em 2001, 2002, nós somos sócios desse cara há 13 anos. Sim, estou exagerando aqui, mas não vimos nunca um lucro, não vimos nunca um retorno, mas somos investidores com esse cara até hoje, porque temos aí uma certeza muito grande que um dia essa vacina dele vai valer alguns milhões de dólares no mercado americano, canadense, brasileiro. E ele está fazendo um produto que talvez todos nós, ou algum amigo nosso, ou algum parente nosso, um dia vai se beneficiar. E nós investimos venture capital com esse cara e estamos ajudando ele, estamos fazendo gestão e esse cara é um cara diferenciado. Apoiado aqui pela PUC, apoiado pela Ux, apoiado por laboratórios, apoiado por Canadá, apoiado pelo BNDES e, assim, é um caso típico do cara que nós casamos, estamos casados 13 anos com ele, não sei quando nós vamos se divorciar dele, mas um dia a gente tem muita confiança que vamos ter um bom retorno sobre esse empreendimento. Fulano, nano indominal, nano, de novo, na área médica, o cara fez um produto para cirurgia, para tocar um stencil lá nas nossas veias entupidas. Empresas dentro de uma incubadora chamada Celta, em Florianópolis, os caras desenvolveram um produto melhor que o estrangeiro, e tal, terceira, e tal. Estou indo bem? Não estou indo bem, mas, assim, é um negócio que a gente investiu nessa área também dentro de uma incubadora. Trelles, última página, Gesplan, uma empresa de BI, bom dia, senhores, bom dia, prazer, bom dia, bom dia. Estamos concluindo aqui a primeira parte da apresentação, obrigado, obrigado Jorge, obrigado aí pelo carinho de nós poder estar apresentando aqui na PUC. Então, empresas aqui, gaúchas, que a gente investiu, private debt, event capital, que cresceram, viraram líderes nacionais, que nós casamos, que nós levamos gestão, que nós corremos o risco, e existem recursos para a gente investir em qualquer empresa, em qualquer projeto que você sucede. assim, quando a gente fala em inovação, senhores, não significa obrigatoriamente que a gente tem que ter um grande P&D, uma grande tecnologia, uma grande coisa diferente. Inovação pode ser não só em produto, pode ser em processo, pode ser em gestão, pode ser em várias coisas. Alguém já deve definir isso para vocês. Eu quero trazer um exemplo só aqui da Plascos Pisani, a segunda da lista. Plascos Pisani, senhores, é uma empresa de Caxias do Sul, de uns italianos, alguém é de Caxias? É, então, os gringão de Caxias começaram há 30, 40 anos atrás a fazer engradado de cerveja. Para quem toma cerveja, hein? Ah, pronto. Então, engradado de cerveja, muitos de nós já carregou engradado de cerveja, começamos lá há 40, 50 anos atrás engradado de madeira. Os caras evoluíram para engradado de plástico. Pô, pessoal, uma caixa de plástico, o que tem de inovação? Senhores, tem muito de inovação. Assim, imagina toda hora o cara da Ambev resolve que a garrafa de cerveja não é mais de 600 ml, agora a garrafa de cerveja é de 300 ml, agora é de um litro, agora é long net, agora é tamanho família, agora não sei o quê. Para cada cerveja diferente que os caras põem, para nós, do mercado, consumir, tem alguém que tem que fazer uma caixa diferente. tem que ter alguém que entra lá no P&D, pegar lá os caras de can, desenhar uma caixa nova, botar lá a espessura do plástico, a resistência, uma caixa tem que ficar em cima da outra, na hora da logística esse negócio tem que funcionar, tem que caber no caminhão, tem que caber na gôndola do mercado, tudo isso por trás, senhores, de uma simples caixa de plástico de cerveja, tem muito de tecnologia, tem muito de inovação. Esse caso da Pizani, nós investimos, comprando essa empresa de um grupo, os gringos tinham ali 25%, nós compramos o resto de uma empresa que era inglesa, conseguimos absorver lá no ano da crise, 2009, essa companhia para nós, a empresa tem uma unidade em Caxias, tem uma unidade em Pindamonha Gabi, em São Paulo, e botou uma unidade em Recife. Essa empresa, depois que nós entramos, botamos gestão, botamos estratégia, etc, etc, ela saltou de um EBITDA de 8 milhões para um EBITDA de 30 milhões. Nós, em três anos, fizemos investimento e vendemos essa empresa no início desse ano, ganhando cinco vezes o valor que nós investimos. É público, está noticiado. Nós botamos 12 milhões nessa empresa e vendemos por 60. Assim, por quê? Porque era uma empresa inovadora, porque tinha um empresário lá que pegava uma parte do seu lucro, botava no P&D, desenvolvia um produto novo, uma caixa diferenciada, etc, etc. Parece um negócio simples, mas alguém já pegou uma galinha na mão viva? Barbada, não é? Agora, imagina pegar um peru vivo. Bom, todos nós gostamos de comer um peru lá na ceia do Natal. Agora, pessoal, esse peru é criado em uma fazenda, ele tem que ir para o frigorífico para ser morto, para ser abatido. como é que isso é transportado? Alguém imaginou isso ser jogado num caminhão, numa carroceria? Como é que... Não, existe uma caixa especial de plástico que por trás tem muita tecnologia, tem muito card, tem muita inovação para poder armazenar um peru, para ele não ficar estressado, para ele ser abatido na hora certa, para ele ser gostoso na hora que nós vamos ter ele na ceia do Natal. Eu só estou contando um caso, assim, no nosso dia a dia, como cidadão e como colega e como gaúcho aqui com vocês, para dizer o seguinte, que por trás de um baita tema que nós estamos abordando aqui, como financiar e apoiar a inovação, por trás disso tem para todos nós consumidores a busca de um produto melhor, de um serviço melhor, de um conforto maior. Então, assim, quando nós olhamos o empreendimento, é lógico que nós queremos ganhar lucros, mas nós também não podemos fazer um empreendimento, um investimento, muitas vezes, num negócio que não tenha mercado, que não tenha demanda, etc. E o aspecto de inovação, e por isso que a PUC aqui se distingue no seu trabalho, na Tecno PUC, etc., que muito nos honra, o aspecto de inovação é um negócio super importante, porque é ali que faz o diferencial do produto, é ali que normalmente nós, investidores de capital de risco, nós investidores de private equity, de capital, conseguimos ganhar mais dinheiro do que empresas tradicionais. Com isso, eu queria encerrar, tem vários casos aí, empresas que vocês conhecem, e me colocar inteiro, dispor aí de vocês para perguntas depois, e agradecer mais uma vez, Leandro, a gentileza do convite. Antes de passar para o Filipe Borsato, quero registrar a presença do nosso reitor, professor irmão Joaquim Clotê, nosso vice-reitor, Evilásio Teixeira, o pró-reitor de pesquisa, Jorge Aldi, o nosso pró-reitor de administração e finanças, e a equipe da Proaf, aqui presente no seminário. Continuamos, então, com o nosso desafio de entender um pouco mais sobre financiamento da inovação, agora com o BNDES. Alô, alô? Foi. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, tanto por estar aqui na PUC hoje, nós temos uma empresa investida, como já foi falado, que é a Radiofármacos. Outro motivo é que o Rio Grande do Sul é, relativamente, na nossa opinião, o estado mais empreendedor do Brasil. Então, para a gente, é muito bom estar aqui, a gente sabe que sempre saem bons negócios no Rio Grande do Sul, existe sempre uma capacidade de empreender muito boa e existe também uma formação técnica muito boa. Então, para a gente, é importante estar aqui por causa disso. Agora vai ser um desafio muito grande falar depois do Clóvis, acho que por dois motivos, um é porque ele é uma pessoa que fala muito bem e a outra é que ele me deixou absolutamente sem tempo. Então, o que eu vou fazer nesse momento, eu vou fazer uma apresentação bem rápida para vocês, mais para dizer o que o BNDES está fazendo para a inovação. Vou falar rapidamente sobre financiamento, mas o foco vai ser como a gente atua tanto em capital semente como venture capital. E aí eu agradeço o Clóvis, porque ele já explicou bem como funciona o mercado. e aí eu vou tentar ser bastante breve, porque, se não me engano, o nosso tempo vai até as 10, né? Então, vou fazer a apresentação entre 10 e 15 minutos e depois a gente abre para perguntas para não penalizar caso vocês queiram fazer alguma pergunta para a gente. Vou falar bem rapidamente sobre como é que foi o histórico do BNDES. Ele começou trabalhando com a indústria de base na década de 50, década de 60. Vou pular para hoje, porque acho que fica mais fácil. Basicamente, hoje ele vem trabalhando tanto com inovação como desenvolvimento sustentável, dinamização regional e pequenas e médias empresas. Obviamente, o Brasil hoje tem grandes gargalos de infraestrutura, então acaba que nós somos midiaticamente muito mais conhecidos pelos nossos grandes investimentos, principalmente em grandes obras de infraestrutura, obras estruturantes, do que em inovação. Mas só que eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje a gente tem investido bastante em inovação. É isso que eu vou mostrar para vocês. E a gente tem aumentado o peso que isso tem dentro da nossa carteira. aqui é só para mostrar que a gente tem tido um incremento bastante razoável no volume de desembolso para pequenas e médias empresas. E aqui é como a nossa classificação de micro, pequena e média empresa. A gente sabe que na média, para o empreendedor nacional se chamar de microempresa, uma empresa que fatura ter dois mil a quatro milhões é algo talvez um pouco agressivo, mas essa é a nossa classificação, até mesmo porque, como a gente também trabalha com grandes projetos estruturantes, a gente precisa ter uma classificação um pouco mais extensiva, um pouco mais extenso. E aqui, como é que a gente atua basicamente com... Pode passar, por favor. Como é que a gente vem atuando basicamente com as pequenas empresas? A gente trabalha através através do cartão BNDES e através de fundos de capital semente. Aqui, é só para dizer um pouquinho de como é que a gente vem trabalhando dentro da pequena empresa, mas a gente tem alguns grandes desafios. E eu acho que talvez isso seja a questão mais importante de ser colocada, principalmente no fórum universitário, que é a seguinte. A gente hoje separa muito o trabalho acadêmico-científico da deposição de patentes. Então, eu estive na China, até comentei isso com o Clóvis no começo do ano, e a gente estive na maior universidade de engenharia da China. E o grande esforço deles é ser o maior depositor mundial de patentes. E esse é um plano para os próximos 10 anos que eles têm. Então, já se começa a ter, de alguma forma, a visão de que o conhecimento científico tem que ser transformado em um conhecimento protegido, e que esse conhecimento, de alguma forma, possa ser monetizado, tanto para o bem da universidade quanto para os próprios alunos. E eu acho que isso é uma coisa importante de ser desenvolvida no Brasil, que a gente tenha essa noção de que o conhecimento, de alguma forma, ele tem que ser levado a mercado. Ou, não necessariamente, obviamente, existe a pesquisa de base, também a gente não vai dizer que tudo se resume a mercado, mas é preciso ter esse intercâmbio entre a universidade e o mercado, para que esse conhecimento, de alguma forma, também seja valorizado. Está certo? Agora foi. Então, aqui, mais uma vez, o gráfico que o Clóvis já colocou, e o gráfico que vocês vão ver sempre, que forem ver financiamento e inovação através de participação societária, que essa divisão, a gente, na verdade, divide em algumas etapas a mais, e aí, a gente tem produtos para todas as etapas do crescimento de uma empresa. Hoje, a gente tem um produto nacional para capital semente, se chama Criatec, a gente ainda tem fundos de capital semente, inclusive, com a CRP, fundos mais antigos também. Hoje, até me arrisco dizer que a CRP estaria mais no Venture Capital, não é, Clóvis? No Venture Capital e até no Private Equity. E aí, como é que é o ciclo? Basicamente, a gente vem desde as empresas que vão receber capital semente, espera que eu voltei. A gente vem desde as empresas que vão receber o capital semente, que seria da ordem de um milhão, dois milhões de reais, e a gente já tem, dentro desse ciclo também, alguns outros agentes importantes, que nem estão nesse gráfico. Um deles são os investidores anjos, que são os investidores que investem na pessoa física, ou seja, no geral, são profissionais bem-sucedidos, os empresários, os executivos, e eles vão fazer aportes de menor ordem de grandeza, vão ser da ordem de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E nós temos hoje também, especificamente, eu vi que estou no prédio de informática, especificamente para as empresas de software, nós temos hoje também um mercado crescente, um mercado de aceleradoras de empresas. Essas aceleradoras nada mais são do que espaços, no geral, são espaços físicos, onde eles recebem empresas, fazem um aporte de capital e junto a esse aporte de capital também levam as empresas investidas, auxílio com desenvolvedores de software, com contadores, com advogados, e eles começam a formatar como é que seria um plano de negócios para o crescimento dessa empresa. E após seis meses, um ano, um ciclo bem rápido, a empresa sai de dentro dessa aceleradora e segue sua vida. O ciclo dos fundos de capital semente e venture capital e private action é um ciclo bem mais longo e na ordem de seis a dez anos é algo bem razoável para o ciclo de vida dessas empresas. E quando elas ficam bem maduras, como o Clóvis já colocou bem, elas vão fazer, no geral, um IPO, que é buscar recursos no mercado de capitais. Ou seja, aqui, basicamente, é Bovespa. A gente tem tentado, inclusive, desenvolver mercados que possam fazer abertura de capital para empresas menores, até no futuro, num modelo como o Nasdaq nos Estados Unidos. Existem outros modelos de sucesso, principalmente na Inglaterra e no Canadá. E na parte de financiamento, a gente tem uma série de linhas para ajudar as empresas. Não, não está dando sucesso, não. Então, aqui, dizendo bem rapidamente como são as linhas de financiamento, a gente vem sempre tentando atuar em linha com os programas de governo. E aí, a gente vem trabalhando, basicamente, a gente criou nos anos lá, na linha de 2008 e 2010, o cartão BNDES, que ele vai ajudar empresas basicamente na compra de equipamentos. E a gente tem hoje uma série de programas que, no geral, são programas setoriais. Então, tem o ProSoft, que é para a área de software, a gente tem o Profármaco, desenvolvimento de fármacos. A gente tem linhas para óleo e gás e a gente tem linhas também para inovações transversais nas empresas. E aí, são linhas de financiamento com taxas bastante baixas, sendo a ordem de 3, 3,5% ao ano. Mas, isso é um financiamento. Então, basicamente, fazendo um gráfico aqui, como é que o financiamento anda? A gente vai ter programas que vão ser, desde você ter um convênio entre uma empresa e um instituto de ciência e tecnologia, um instituto de ciência e tecnologia, a gente pode colocar dinheiro não reembolsável, que seria dinheiro que você, basicamente, não tem que se repagar, apesar de que ele tem que seguir um programa de negócios pré-estabelecido. A gente tem o cartão para as empresas e empresas e aí, para cada etapa, desde a pesquisa de desenvolvimento, produção, comercialização e depois a empresa em crescimento, querendo inovar, a gente teria as inovações específicas. Depois, se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para a gente conversar. Eu vou tentar ser rápido, só para a gente não perder a interação futura aqui. E aí, um pouquinho do que o Clóvis já colocou, como é que essa indústria, agora indo para o lado do investimento em participações, como é que essa indústria, essa indústria é uma indústria em capta do crescimento no Brasil, mas é uma indústria que no Brasil ainda é uma indústria que tem pouca participação frente ao PIB, perto de outros países. Então, você vê, por exemplo, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, onde a indústria tem um peso frente ao PIB bem maior do que no caso brasileiro. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande para crescer ainda em investimento em participações. E aí, só colocando um pouco de forma mais clara, como é que se divide os investidores, olhando pelo ótimo dos investidores. Apesar dessa indústria também de uma indústria em crescimento, basicamente, a gente tem que admitir, existem pouquíssimos investidores para a pequena empresa inovadora, especialmente aquela seda da universidade. Hoje, a gente pode dizer que o MNES e o FNEP são os maiores investidores nesse segmento e alguns fundos de pensão, fundos de pensão poucos, mais os family offices e talvez as agências de fomento internacionais. E aí, qual é o grande desafio que a gente enxerga? A gente enxerga o seguinte desafio, a gente tem que trabalhar mais esse setor, nós como instituição de fomento pública, para que os casos de sucesso se transformem em atrativos naturais para novos investidores. isso é basicamente o que a gente vem fazendo, vou tentar explicar mais ou menos como. Desculpa a velocidade. Então, como é que a gente tem feito isso? A gente tem aumentado muito o investimento em inovação nos últimos anos. Só para vocês entenderem, a gente tem hoje 2,3 bilhões de reais investidos em fundos de investimentos. O BNDES compra a participação também diretamente em empresas. Agora, o BNDES só faz isso em empresas de faturamento no geral, hoje. No geral, empresas que faturam acima de 80 milhões de reais. Até explico o porquê, como a gente é uma empresa pública, a gente não pode se dar o luxo de correr o mesmo risco que um fundo de investimentos. Porque se uma empresa que a gente investe quebra, e como o Clóvis colocou, quando você investe em empresas muito pequenas e muito inovadoras, isso é muito comum. Mas se a gente investe em uma empresa que quebra, a gente tem que responder muito mais perguntas do que o Clóvis. A gente tem uma série de órgãos de controle e aí vão querer entender porque que quebrou e para a gente explicar que é um risco do negócio é um pouco mais complicado. Mas, então, por isso que a gente investe em empresas maiores diretamente e as empresas menores a gente investe através de fundos de investimento. Então, a nossa distribuição de fundos está mostrada nessa tabela. A gente tem hoje 32 fundos de operação nos quais nós somos investidores, alguns são da CRP. inclusive um dos fundos de inovação mais novos, que é do final do ano passado, é o CRP Empreendedor. Agora, no decorrer desse ano, a gente deve investir em mais quatro fundos, sendo três ligados à inovação. Um dos fundos de inovação, inclusive, a gente tem com o investimento da Telefônica de Espanha, é a Américo, que é um braço que o Bob chamou de... Mas a gente chama de Venture Corporativo, que são quando as empresas começam a investir também em fundos para buscar entender como é que é o ecossistema de inovação no qual elas estão inseridas. E esse é um fundo específico para TI. Nós vamos ter outros dois fundos, que eu já vou explicar um pouquinho, que são fundos Criatec, um deles, inclusive, vai ter uma regional no Rio Grande do Sul. E dois dos fundos que a gente investiu no último ano foram ligados a tecnologias limpas. Então, a gente passa para o Smart Grid, eficiência energética, são temas que hoje, caso alguém aqui tenha interesse em investir ou pesquisar, são temas que existe bastante capital disponível para investimento. E, para vocês verem, se a gente tem hoje cerca de 2,3 bilhões em patrimônio comprometido com investimentos, em equity, a gente deve aumentar isso em mais cerca de 400 a 500 milhões de reais com foco mais específico em inovação. E aí, só para... Deixa eu só voltar. Só para entender, a gente tem hoje o maior fundo de capital semente do Brasil, isso se chama Criatec. E a gente optou por ser esse o modelo de investimento que a gente vai adotar para capital semente. E, quando a gente fala em inovação proveniente da universidade, não fiquem tensos, não, porque esse é o Criatec 1, o 2 vai estar coloridinho no Rio Grande do Sul. Apesar de a gente ter investimento no Rio Grande do Sul, e aí ele vai estar especificamente colorido aqui no Rio Grande do Sul. Mas, só para entender um pouco como é que funciona esse fundo, a gente chegou à conclusão seguinte, os fundos de Venture Capital, de Private Equity, apesar deles terem um papel muito importante, eles dificilmente vão investir em tecnologias disruptivas provenientes das universidades. E aí, a gente resolveu criar isso, ele foi, começou a funcionar em 2007, esse fundo, que é um fundo que está intimamente ligado ao que a gente chama de ecossistemas locais de inovação. Como é que ele funciona? Esse fundo vai ter um gestor em cada um desses estados, menos um, tinha um gestor em cada um desses estados, e ele vai estar participando o quê? De todas as feiras de inovação, aqui provavelmente ele estaria presente, vai falar para os alunos, para vocês terem uma noção, no Criatec, dois terços de todas as universidades são provenientes de incubadoras de empresas. ou são associadas, ou são incubadas, ou um dia já foram incubadas. E o Criatec também vai ter uma preocupação muito grande com que se a empresa tem patente, se a empresa tem propriedade intelectual, se a empresa gera uma tecnologia que vai atender a uma demanda de mercado. E aí, falando muito rapidamente sobre como é que funciona esse fundo, a gente coloca, no geral, até um milhão e meio de reais por empresa, sendo limitado o investimento a seis milhões de reais. e o que se procura quando você tem um fundo desses, que vai investir na inovação provavelmente majoritariamente das universidades. É muito do que o Clóvis já falou, mas sendo muito objetivo, seria o quê? Primeiro, espera-se que a empresa vá resolver um problema de mercado. Então, não adianta também ter uma tecnologia muito bacana, muito bonita, mas que não resolve um problema de mercado. Porque, como esse é um investimento que busca retorno, então, você compra a participação numa empresa e depois de seis, sete, dez anos, você vende essa participação esperando o retorno, você espera que essa empresa resolva o problema de mercado e tenha uma curva de crescimento acima da média. Até mesmo porque ela tem que compensar o risco que você está correndo comprando uma tecnologia que muitas vezes ninguém conhece e, às vezes, até um problema de mercado que muitas vezes o mercado não sabe o que ele tem. Então, só para citar alguns exemplos bacanas de empresas, a gente tem umas empresas interessantes, por exemplo, no Pará, que a gente, talvez, no primeiro momento, não espere ter um ecossistema de inovação tão vibrante como aqui. A gente, por exemplo, tinha investido numa empresa lá de um pesquisador federal do Pará que faz antioxidante a partir de folhas amazônicas. Então, ele está conseguindo, a partir do açaí, conseguir um antioxidante mais potente do que os fármacos hoje em dia existentes no mercado. A gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, uma empresa que faz nanoencapsulados. Ela consegue colocar princípios ativos encapsulados em escala nanométrica e aí ele penetra para medicamentos tópicos. Ele penetra na pele de forma muito mais eficiente. Então, você consegue ter resultados muito melhores com qualquer medicamento de uso tópico. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, uma empresa que faz diamante sintético. E aí, para vocês verem como a inovação é bacana, ela começou a fazer um diamante sintético que era usado para a ponta, para substituir a broca do dentista. E, na verdade, a gente descobriu que aquilo pode ser usado para várias coisas. Então, a gente começou a usar também o diamante sintético, na verdade, para a broca de perfuração do pré-sal. A gente, bom, mudou a escala, mas, então, você começa a ter uma tecnologia, essa tecnologia veio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que era para deposição, na verdade, era fazer uma espécie de diamante sintético por deposição do diamante em estruturas metálicas. E esses são alguns dos exemplos do que você pode ter. São inovações provenientes da universidade, mas são inovações que vão responder a problemas de mercado. E aí, dado o sucesso que a gente veio obtendo nesse produto, quais seriam os sucessos que a gente enxerga? Primeiro, a gente vai difundir o conceito capital de risco, que é um pouco que a gente está fazendo aqui também. A gente vai incentivar a inovação, e isso é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, junto às grandes empresas. Então, quando uma grande empresa brasileira vê que ela tem pequenas empresas gerando inovação, ela começa a comprar tecnologia brasileira também. Então, isso foi um outro sucesso que a gente verificou que era possível. A gente começa a difundir conceitos de governança, porque quando você investe em uma empresa, além de ela ter que resolver um problema de mercado, o que a gente vai ver em uma empresa? Equipe empreendedora. E por que a gente vai ver o empreendedor? Porque ele tem que ter algumas questões fundamentais. Primeiro, ele tem que ser capaz. A gente até tem um termo para isso que se chama pivotar. O pessoal usa muito isso em informática. Pivotar é modelo de negócios, que é o quê? Se o empreendedor for bom, e estou dando o exemplo lá do diamante, que é um exemplo bacana, mas se ele for bom e ele vir, por exemplo, que o dentista não quer comprar a broca de diamante sintética, ele fala, poxa, mas essa minha tecnologia serve para outra coisa. Então, eu vou conseguir desenvolver e vou conseguir ver onde o mercado vai precisar da minha tecnologia. Então, isso é uma coisa fundamental para o empreendedor. Flexibilidade, postura e ele não ser arraigado em uma ideia pré-concebida. Outra coisa, ele tem que entender a importância de governança. Importância da contabilidade, importância de seguir compliance, que a gente chama, seguir as métricas mínimas de respeito às leis, tanto tributários como trabalhistas. tem uma parte chata lá dentro que muitas vezes o cientista não está acostumado a ver, mas que, se ele não quer se ocupar disso, ele vai ter que aceitar que alguém, indicado muitas vezes pelo fundo de investimento, se ocupe disso e ele vai ter que trabalhar ou em conjunto ou respeitando essa pessoa. Então, o que é muito importante é você ter também um empreendedor preparado. E até sobre isso, o governo até tem feito algumas questões, tem feito alguns produtos interessantes. Hoje em dia, o Ministério da Ciência e Tecnologia ele tem um programa chamado Inovativa que ele está lançando. Você pode até digitar no Google, procurar na internet, que é em conjunto com uma consultoria estratégica famosa, chama McKinsey. E eles estão colocando na internet disponível para empreendedores também vídeos ensinando conceitos básicos de administração, de gestão, de acompanhamento de empresas, que é uma coisa bem bacana. E aí, o que a gente conseguiu com esse fundo? Além de ter empresas que crescem rapidamente, a gente conseguiu desenvolver novos produtos e depositar patentes. Depositar, porque eu admito que no Brasil você obteu o registro, ainda é um desafio de longo prazo. Mas, depositar, a gente tem conseguido. E a gente tem conseguido, acho que uma das coisas mais importantes é conseguir empresas onde um percentual bastante elevado dos funcionários sejam pessoas com pós-graduação, mestrado e doutorado. Ou seja, a gente começa a trazer empresas que tenham um bom nível de emprego. E a gente consegue uma outra coisa muito importante, que é levar à iniciativa privada uma mão de obra muito especializada, que muitas vezes hoje fica, ou ela fica presa à academia, que é onde ela consegue exercer seu conhecimento, ou ela tem que fazer algum tipo de concurso específico para trabalhar com isso. E aí, dado que a gente vem obtendo, o que a gente fez? A gente resolveu lançar o Spiratex 2 e 3. O 2 está em processo final de ajuste, porque todos esses fundos são regulamentos, têm uma forma de trabalho, e a gente acredita que ele deve ser anunciado no último trimestre desse ano, que já está logo ali também, nos próximos dois meses, deve ser anunciado como vai ser o funcionamento dele formalmente, e ele deve ter dinheiro disponível para investir, ou seja, dinheiro para conversar com os empresários a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, acho que tranquilamente ele vai ter dinheiro para investir. E aí, o que a gente fez? A gente viu que a gente tem alguns estados que são, na verdade, esse produto é um produto nacional e a gente, obviamente, quer que ele chegue a todas as regiões do país, porque a gente também acha que existe uma relação recursiva. Na verdade, às vezes, falta empreendedorismo porque falta capital e, às vezes, falta capital porque falta empreendedorismo. Como a gente não sabe quem veio antes, aqui especificamente a gente sabe que o empreendedorismo é muito forte, mas isso pode não ser verdade em alguns outros estados do Brasil. Então, a gente fez um fundo nacional e o próximo fundo que é o 2, que esse primeiro a funcionar, vai ter uma regional aqui no Rio Grande do Sul. Então, tão logo, acho que fiquem atentos, a gente vai colocar isso, deixar isso bem evidente na mídia e aí, essa regional vai poder investir em dar ordens de 6 a 10 empresas altamente inovadoras e que podem ser altamente inovadoras também em tecnologia, também em pesquisa, aqui no Rio Grande do Sul. e aí ele vai ter 2 milhões e meio para investir no primeiro aporte até 2 milhões e meio e pode investir até 6 milhões de reais por empresa. Então, só para concluir, a gente vai continuar investindo em capital semente, Venture Capital, inclusive a gente está no fundo novo do Clóvis, que começou a funcionar agora no final do ano aqui, e aí para empresas um pouquinho maiores, Clóvis, via de regra. A gente vai investir também em empresas que sejam empresas com tecnologia vinda da universidade. A gente também tem produtos de financiamento. Qual a dificuldade só do financiamento? É que muitas vezes o financiamento, a empresa muito, muito pequena, vinda de uma pesquisa universitária, ela não tem garantias para dar. Por isso que muitas vezes é uma boa opção para a pequena empresa ir lá buscar um sócio. Seja um investidor anjo e aí um site que é bacana, que eu recomendo que entre também, um site chamado Anjos do Brasil, que ele explica muito bem como funciona esse mercado de investidores anjos, você pode cadastrar a sua empresa para que potenciais investidores olhem para ela, vocês podem ver como é que é um modelo de contrato para investimento, então é um lugar bacana para vocês verem. E o que a gente espera, basicamente, é que a gente tenha casos de sucesso, casos de sucesso de empresas altamente inovadoras para que a gente gere um ecossistema onde mais universitários, mais pesquisadores se sintam confiantes, confortáveis para fazer inovação e para empreender nesse setor também. Fui rápido, tem que ser bastante breve. Muito bem, então, fomos brindados com belíssimas apresentações, com alto nível de excelência. O Clóvis nos colocou um caso bastante concreto, que é o caso da CRP, e mostrou toda a indústria de Private Equity Venture Capital no Brasil, uma indústria de 82 bilhões de reais, uma realidade já bastante consolidada nesse país, algo que é relativamente recente na história, mas que já mostrou a sua força, inclusive com investimentos locais, aqui, empresas locais do Rio Grande do Sul, que se tornaram globais nessa caminhada, algumas com perda de oportunidades, com custo de oportunidade elevado, mas com um conjunto, um portfólio de resultados bastante expressivo, e algumas empresas, inclusive, aqui, do nosso ecossistema de inovação, como foi citado, o caso da Rádio Fármacos, a FK, que foram investidas pela CRP. Então, já é uma realidade, inclusive, aqui do nosso ambiente, a presença da indústria e do mercado de capitais. E o Felipe nos apresentou toda a cadeia de financiamento da inovação do BNDES, e focou, sobretudo, no Criatec, mostrando que já é também uma realidade consolidada no Brasil, muito intimamente vinculado ao nascimento da tecnologia, a fazer com que essa tecnologia vire mercado efetivamente, e mostrou já a sinalização do Criatec 2, onde o Rio Grande do Sul vai estar contemplado, e o Criatec 3, então, há uma linha de produção futura que nos estimula e nos motiva a continuar, então, essa caminhada. E, nesse momento, a gente vai abrir a perguntas da plateia, e gostaria de apoio do palco, do pessoal de palco, para que a gente pudesse colocar o microfone à disposição dos presentes. Eu vou encaminhar uma pergunta, acho que já tem uma pergunta lá da Kátia, da professora Kátia, mas eu que encaminho uma pergunta, sobretudo, muito rapidamente, que a gente tem pouco tempo, vamos ser bastante objetivos, muito rapidamente, a questão central é a seguinte, as universidades do mundo inteiro, e nós também, estamos em busca de encontrar e consolidar um caminho de sustentabilidade da inovação, ou seja, nós também percebemos o crescimento das tecnologias, o número de patentes, até de empresas, os spin-offs gerados através das tecnologias, startups que nascem dentro do nosso ecossistema de inovação, e o nosso grande desafio é fazer com que também a universidade seja beneficiada em termos de sustentabilidade do nascimento e do crescimento dessas empresas. Mas, muito honestamente, ainda falta um casamento, vocês trouxeram uma visão de mercado, tanto o setor público como o setor privado, nós, como universidade, nos enxergamos essa trajetória, mas, honestamente, acho que falta um passo ainda da proximidade dessas três áreas, da triple helix, sobretudo no que se refere ao mercado de capitais. Quem é que vai dar esse passo, Clóvis? Quem é que vai dar esse passo, Filipe? Eu acho esse assunto bastante interessante. Acontece o seguinte, hoje, realmente, a universidade, eu acho que, talvez, com a lei da inovação, a universidade comece a ter um mecanismo mais eficiente de gerar valor para ela a partir da patente, basicamente, através de royalties. Mas, existem alguns modelos, e aí, eu acho que, obviamente, depende de universidade para universidade, mas existem alguns modelos que podem ser interessantes, que é tanto da universidade ter uma incubadora mais ativa, um modelo de acelerador, onde ela pode ter um investimento financeiro nas empresas, obtendo um pequeno percentual, por que pequeno? Porque, se ele for grande, essa cadeia é uma cadeia com vários elos, o Capital Semente, o Venture Cat, a Preverect. Se for um percentual muito grande, o empreendedor acaba sendo muito diluído, muito rapidamente. E aí, fica desinteressante para eles um modelo de alta diluição no primeiro elo da cadeia. Mas, se ela obtiver um pequeno percentual, tendo como contrapartida tanto serviços de profissionalização de gestão, contábil, auxílio legal em troca de um pequeno investimento, ela obtiver uma pequena participação da empresa. E aí, você precisa entender só como é que vai ser a estrutura legal para isso. Algumas universidades podem estruturar holdings de investimento, com pequeno patrimônio comprometido, e aí elas colocam aportes pequenos, aí, na ordem de 20, 50 mil reais, aí depende por empresa. Obviamente, a empresa tendo sendo interessante. e aí, nesse modelo, ela se aproxima um pouco do modelo de capital de risco. Só tem que estudar a estrutura legal que a universidade usaria para isso. E aí tem, enfim, não vou entrar em tecnicismos aqui, mas existem modelos de dívidas conversíveis para ficar no risco da empresa, existem modelos que podem ser interessantes. Esse é um primeiro modelo que algumas universidades já nos procuraram, estão começando a estudar, que pode ser interessante para aumentar a exposição a um possível ganho de valor que uma empresa venha a ter. Eu só queria complementar, assim como a experiência internacional, a gente já passou por Harvard, a gente já passou por Stanford, a gente já passou por MIT, a gente já foi visitar várias universidades do mundo, e o que se... tem que deixar claro que a indústria de private equity e venture capital é uma indústria ainda jovem no Brasil. É uma indústria de 15 anos. A gente, a receita, acolhendo a glória de bons case, de bons retornos, etc. e tal. Então, para um investidor, qualquer um de nós, botar dinheiro num pesquisador, num inovador ali, é um drama. A gente se sente muito mais tranquilo comprando ações lá da Petrobras, ou da Vale, ou não sei o que. Assim, quem compra ações na Bolsa? Ninguém compra ações na Bolsa na Esportelha? Não, por favor. Quem compra ações na Bolsa? Ou tem fundo de ações? Mas tem que admitir que escolheu um mês meio ruim. Assim, até o Jorge aqui tem. Então, assim, pergunta se o Jorge tirou dinheiro da poupança e botou em uma empresa inovadora aqui do Tecnopuc. Não, certamente não. Então, assim, tem conflito de interesse, por isso que ele não quer. Não quer, não quer, porque tem conflito de interesse. Olhando, por exemplo, pega o dinheiro dele e põe nas incubadoras lá de Santa Catarina, porque daí ele não tem... Não, eu só queria trazer esse exemplo, senhores, porque realmente a indústria private equity e venture capital ainda é jovem, muito jovem nesse país. A gente tem poucos casos de sucesso. A gente tem ainda poucos Bill Gates aqui nesse país. Não é assim? Então, agora, quando tu vai lá na Stanford, vai, enfim, eu fui três vezes em Stanford, os caras vieram aqui e olharam, os caras investem, os caras põem dinheiro legal em empresas incubadas, em private equity, em venture capital, em fundos de venture capital. A gente coloca os dois, na verdade, a gente coloca tanto diretamente como também são fortes investidores em fundos de investimento. São fortes investidores em fundos de investimento. Então, assim, nós vamos, Leandro, temos que ter paciência e vamos construir isso. Certamente, à medida que a gente provar que essa indústria realmente traz retornos e é benéfico para a universidade, para a incubadora, para o centro tecnológico, para a sociedade, para o aluno, para o professor de capital, certamente a gente vai construindo esse link. O BNDES tem trabalhado muito nisso. Nós, da BVK, temos trabalhado praticamente com todas as universidades, com todas as incubadoras. Estou indo em nome no Congresso da Amprotec, agora lá em Recife, e fazendo um baita, num convênio com todos, para ver ensino à distância, etc. Uma série de coisas, porque é um negócio que todos nós ainda estamos aprendendo um pouco. Então, vamos construir isso, Leandro, e vamos chegar lá. Professora? Professora Kátila. Por favor, o microfone, só para... A Kátia deve estar, como eu, um pouco também rouca, ou não, porque... Fala, Kátia. Agora... Alô, Adel. Se vocês pudessem contar um pouquinho da experiência de vocês, do trabalho com as pequenas empresas de pesquisadores que têm um sonho e que acham que, se alguém for lá, entre aspas, interferir e organizar, vocês falarem gestão, talvez vá destruir o sonho. Então, se a gente pensar em uma incubadora, a gente tem pessoas que têm sonhos. E eles não pensaram muito nos negócios ainda, mas você tem que botar gestão. Sem gestão, você não vai adiante. Se vocês pudessem comentar isso e falar um pouquinho da experiência. Kátia, o exemplo que eu trouxe aí do Fernando Croce, da FK, ele é um empresário, um empreendedor. Mas, assim, a contabilidade, a auditoria, é nós que fizemos nos últimos anos. GT é da característica de cada pessoa. Tem a pessoa mais organizada, tem a pessoa que aceita mais gestão, mas o Felipe disse um negócio superimportante. Esse empreendedor, esse inovador, esse cara de tecnologia, se ele é só cientista e só está ali enraigado naquilo, ele não vai ser um grande empreendedor, ele não vai ser um grande empresário, ele não vai ter, um dia, a capacidade de chegar na frente de um grande público financeiro e fazer um IPO da sua empresa. Então, o que o Felipe colocou aí com destaque, nós buscamos o cara com uma boa inovação, buscamos o cara com uma pesquisa de desenvolvimento, um novo produto, o cara vai ficar rico com aquilo, mas ele tem que ter junto com isso, gestão, governança, entender que tem que ter uma contabilidade, que tem uma nota, que tem que contratar um cara pelas leis trabalhistas, para não dar contingência, etc, etc e tal. A maioria das empresas de TI, nesse país, até poucos anos atrás, só contratavam funcionários chamados PJ, contratavam só com contratos, eles não queriam contratar um cara com empregado, porque o cara empregado contratado por 5 mil reais custava 15, então o cara, porque em cargos sociais, NPS, fundos de garantia, etc e tal, então o cara contratava com PJ, porque custava mais barato. Essa cultura, esse negócio, faz parte lá do BNDES, de outros órgãos, nós, gestores de private equity, de levar uma cultura para ele, de ensinar, de compartilhar, ele tem que estar consciente que ele tem que absorver isso, porque senão ele vai continuar sendo um grande cientista, pode ter um belo paper publicado em uma revista cientista lá em Londres, mas lucro que é bom, retorno, investidor, e o lucro, senhores, o lucro, senhores, não é um negócio feio, o lucro é um negócio bom, porque na hora que a gente lucra, e vê o prim, 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 no bolso, a gente se motiva a fazer mais investimentos e vai fazer mais negócios. Então, essa cultura com o cientista, tecnológico, maluco da bancada, ele tem que absorver o outro lado, a governança, a transparência, a respeitabilidade com o sócio, com os players, com o seu consumidor, com o seu fornecedor, com o seu financiador, etc, etc, e tal. Isso a gente tem feito, tem organismos, a própria universidade ajuda nos seus bancos escolares, um SEBRAE ajuda nos seus órgãos de gerenciamento, enfim, existem vários organismos, associação das incubadoras, etc, tem vários organismos, ensina à distância, tem várias coisas que ajudam o cara a fazer um plano de negócio, etc, felizmente, isso está evoluindo bem, e é fundamental para que o conjunto dos fatores leve realmente uma inovação ser um empreendimento empresarial. mais uma, vamos lá, aqui primeiro, desculpe, depois passamos lá. Professor Adriano. Professor, já está funcionando, é o professor Adriano da Faculdade de Física aqui da PUC do Rio Grande do Sul, a pergunta é para o Clóvis, no sentido de como ele veio, como a CRP, como você, ou como a CRP, como você está representando, as indústrias de energias renováveis, que, ao contrário de outras indústrias, como a de software, etc, que não são intensivas em capital, aí nós estamos falando de indústrias intensivas em capital, como a CRP vê esse tipo de investimento, e se ela já tem investimentos em indústrias desse setor, quando nós falamos de 80, 100 milhões, para levar ideias da universidade para novos empreendimentos. A gente vê com muito bons olhos, senhores, para dar um exemplo simples, de uma empresa gaúcha aqui, chamada Elo, a Elo faz medidores de energia elétrica, que, em nossas casas, nós temos aqueles medidores de energia elétrica mecânica, aquele reloginho, ele requer que venha um medidor da nossa casa, ver quanto a gente gasta, etc, aquilo pode ser trocado e está sendo trocado por medidores eletrônicos. No país todo, nós podemos trocar os medidores mecânicos por eletrônicos, que facilita a leitura, você pode ler a distância, você pode desligar a luz do cara que não paga em uma central, não precisa ir lá para fazer o corte, você evita os gatos, você evita a fuga de energia, etc, a empresa é especializada nisso. De tabela, ele está fazendo e aprimorando as lâmpadas LED. Nós ainda, olha quanta lâmpada lá, amarela, nós temos a lâmpada ainda de calor, gasta energia, gasta não sei o que, pegando o item de energia que você levantou. Tem muita coisa para fazer. Essa empresa, por exemplo, tem uma área separadinha ali, agora já fazendo as lâmpadas LED que consome menos energia porque não aquece, etc e tal. Nesse ambiente, nós estamos olhando tudo que é energia renovável, tudo que é energia renovável, começando pelas eólicas. Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, um dos maiores parques de eólicas do país, esse de Osório, Tavares, etc e tal. Agora, de novo, temos um leilão, a gente pegou mais um pedaço e etc e tal. eólicas, há 20, 10 anos atrás, era um negócio, professor, que era mais caro do que gerar energia por turbina, por elétrica, por não sei o que, etc e tal. Hoje, já tem uma tecnologia, porque as passas são maiores, porque a torre é mais alta, porque você consegue pegar mais vento para lá, você consegue já ter uma energia a mesmo preço. nessa linha, tem muita evolução. A energia solar tem muita evolução. Então, mas requer, como você deve estar desenvolvendo na sua universidade, nos seus bancos, nos seus alunos, requer cada vez mais uma tecnologia mais avançada. À medida que a tecnologia avança, os custos de produção baixam, o investidor pode colocar o dinheiro. Em vez de uma PCH, ou em vez de uma energia, ou em vez do óleo, da gasolina, do petróleo, você consegue colocar em uma renovável, pode ser óleo, PCH, etc e tal. Vários investidores, vários fundos especiais para essa área. Tem fundos da, por exemplo, tem um fundo da Rio Bravo. Desculpe. Posso fazer um complemento? Assim, quando a gente fala em investimentos, aí eu não sei se você está falando especificamente de geração. Na produção dos equipamentos. Isso é da cadeia, não é? Mas... O professor Adriano criou as células fotovoltaicas, tem a patente das células fotovoltaicas de energia solar, então, só para... Então, ótimo. Parabéns, professor. Porque, assim, o que a gente vê quando são necessários investimentos de maior valor, aí quando a gente fala de 80, 100 milhões, e aí quando é um projeto que a gente chama de projeto novo, que eu acabo usando o termo em inglês de Greenfield, o que a gente acha, via de regra, acontecer, porque muitas vezes você tem o desafio da tecnologia do desenvolvimento, acredito que já tenha sido superado, que é o desafio de você produzir em bancada, e depois você tem um desafio que às vezes é grande, mas que a gente não dá o devido valor, que é o que a gente chama de escalonamento produtivo, que a gente chama até em inglês de scale up, que é você conseguir transformar isso em produção industrial. Então, o que aconteceria nesse caso, estar sendo muito sincero, é que muitas vezes a gente pega um fundo pequeno, eu vou matar rapidinho aqui, a gente pega um fundo pequeno menor que vai trabalhar esse escalonamento produtivo, ele vai ajudar, e aí certamente vai ser um investimento menor do que 80 milhões de reais, mas basicamente vai tentar ver como vai ser feito, e depois um fundo de maior porte, vendo que essa tecnologia, essa entrada comercial foi possível, aí sim vai fazer um investimento da ordem de 80, 100 milhões de reais. É, mas aí porque a escalonamento tem que ver se você já tem uma entrada comercial efetiva, então no geral essas coisas são modulares, aí sim depois vai entrar um fundo para diluir o custo, porque quando você entra em uma empresa sem faturamento com 100 milhões de reais, agora perder 100 milhões de reais é um pouco mais difícil. Mais difícil. Mas é cadeia. É uma cadeia. Tem recursos, tem. Recursos, tem com certeza, depois se precisar a gente passa a ter alguns contatos. Temos uma pergunta aqui do Jason, da RedeFAC. Isso. Bom, a minha pergunta é para vocês dois, eu acho que o Felipe mencionou brevemente, mas pode ser para o Clóvis também, a questão dos modelos contratuais, tanto para essa indústria de capital de risco, venture ou private equity, não importa. Os modelos contratuais disso, a questão jurídica, o Felipe mencionou brevemente ali que talvez há modelos, porque tem que ser sempre sócio, você tem que mudar o contrato social da sua empresa, ou não. Existem modelos, que até o Leandro mencionou brevemente ontem em uma conversa informal que a gente pode, de alguma maneira, ter acesso somente aos surplus que aquele projeto pode gerar somente. E esse tipo de informação acho que é importante até do ponto de vista da instituição para as pessoas entenderem, eu acho. Deixa eu te dizer, a maioria dos investidores brasileiros ainda nessa indústria são esses grandes fundos de pensão, o BNDES, é a massa grande do dinheiro. Essa massa grande do dinheiro é uma massa de dinheiro público, ou ao menos ligada a grandes corporações, etc. Então tem que ser um negócio muito transparente, muito claro. Isso significa que, quando a gente colocar dinheiro no empreendimento, normalmente a gente tem que fazer dentro de uma legislação, de um fundo registrado na CVM, etc. Nós gestores que lidamos com esse dinheiro, a gente tem que ter, e não BNDES mais ainda, porque é um dinheiro público, temos que ser muito transparentes, porque tem tribunal de contas, tem CVM, etc. Para fazer isso, então, certinho, bacanudo, é assim, a gente tem que virar sócio na sua empresa, virar sócio na empresa, não fica lá, é uma sociedade limitada, de repente tem que se formar em SA, você vai ter que fazer, claramente, um aumento de capital, subscrever ações, fazer um acordo de acionistas para regrar todo esse casamento entre o investidor e o empresário. mas, mas, senhores, isso está cada vez mais desburocratizado, cada vez mais facilitado, cada vez a gente procura com os cuidados, assim, é um casamento, você vai ter que casar e acertar as regras do jogo, porque se um dia separa, tem que ver com quem vai a pasta de dente, com quem vai a toalha, com quem vai o bem, etc. Então, claramente, tem um contrato, um acordo de acionistas, uma participação societária na companhia, quando a gente está falando nesse mundo de venture capital e private equity. Claro que você pode, em uma empresa menor, ter muitas vezes uma conta de participação, uma SPE, uma assim, mas daí é muitas vezes um investimento de um dinheiro privado de alguém ou de uma corporação, você pode ter mecanismos diferentes, mas já não é a grande massa do que a gente está falando de BNDES e fundos de pensão. Ok, obrigado. Muito bem, eu sei que tem algumas pessoas que solicitaram perguntas, mas em respeito ao nosso tempo, nós vamos encerrar por aqui, queremos agradecer enormemente essas duas grandes palestras que fomos brindados, realmente para nós, da universidade, é muito oportuno estarmos trazendo para cá e conhecendo mais sobre as lógicas de mercado e a realidade hoje do investimento e da inovação de fora para dentro. Portanto, muito obrigado e a gente tem um pequeno regalo a ser distribuído pelo nosso reitor, professor Joaquim Clotê. Aplausos Muito bem, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Cumprimento. Obrigado, professor André. E o professor, não, como aluno da Ponte, eu não tenho que estar honrado, está aqui. Obrigado, Senhores, nós, vai ter um intervalo agora, vai, Leandro, não, Vai direto? Nós estamos à disposição, se alguém individualmente queira fazer alguma questão, não é Felipe? Está à disposição aqui para... É o que nós íamos colocar, então os palestrantes estão à disposição vamos brindar agora um coffee break. Esse é o Clóvis. Obrigado. Obrigado.